A gente vai tentar desvendar através das contas que tinham aqui na lousa se existe algum segredo envolvendo matemática no Brookhaven. Vamos ver se vai dar certo, tá? Então a gente sabia que π2R é igual a 360, que era uma anotação que estava lá na... Não, calma aí, vamos até lá porque eu vou fazer essa conta lá na aula de matemática. A gente vai fazer aula de matemática aqui, mano. Nós vamos fazer aula de matemática. Galera, mano, galera tá assim, mano, o que você tá falando aí, Bugão? Eu não tô entendendo nada, mano. O que é π, o que é R? Calma, vamos tentar entender o que tá acontecendo aqui, porque se for isso, vai ter alguma coisa a ver com esses arcos aqui, tá? Vai ter alguma coisa a ver com esses arcos do... Eu acho, né? Eu tô chutando alto aqui. Vamos entrar aqui na aula de matemática, vamos sentar aqui e vamos tentar fazer isso aqui, ó. O length é igual a 2πR, certo? 2πR é o tamanho do círculo. Então, se a gente tem um círculo aqui, ó, se a gente tem um círculo aqui, ó, se a gente tiver um círculo aqui, que são os dois eixos lá, né, que tá aparecendo na rua, né? Tá aparecendo na rua, tem um eixo de um lado e um eixo do outro lado, os dois arcos. Se a gente fizer um corte, assim, né, e esticar essa linha, deixar ela retinha, assim, ó, uiii... Essa conta matemática vai falar pra gente o tamanho que essa linha aqui tem. Beleza? Até aí, ok? Conseguimos entender? Aula de matemática. Professor aí bugou. Vou fazer a chamada aqui pra ver se vocês estão presentes aí. De acordo com isso daqui, o length aqui, né, é igual o c, né? Isso aqui, o length e o c são a mesma coisa, teoricamente. Ou seja, isso dá 360, certo? Ok? O length, que é o 2πR, dá 360, pelo que eu tô entendendo aqui. Então, essa cordinha aqui, vamos dizer que ela tem 360 metros. Ela tem 360 metros, meus amigos. Aula de matemática, se ela tem 360 metros, cada arco tem 180, ok? Cada arco tem 180, porque cada arco é uma metade da bola, né? Cada arco lá da rua tem 180 metros, fechou? Só que o que a gente precisa descobrir agora? A gente precisa descobrir o tamanho do raio. O tamanho do raio que a gente vai precisar descobrir pra gente tentar fazer o cálculo matemático que tem lá na outra conta. Alguém consegue me mandar o print que tava lá? É πR, que esse aqui é o π, tá? π2R. Aula de matemática agora, hein? 2πR é igual a 360 metros, ok? Se a gente tirar 2 e dividir por 2 aqui, vai ficar πR é igual a 180. 180, show! Bom, ó, lá é πR vezes 2, πR vezes 2, dividido por 2. Lá, então lá tá o negócio que é 180. Tá, 180. A gente descobriu que o arco tem 180 a meio. Agora a gente tá descobrindo o raio. Se o negócio... Quanto que vale π? π vale 3,14, não é isso? π? Quanto que é π? Deixa eu ver aqui o número do π. Vamos ver. Quanto vale o π? Mano, a gente vai descobrir. π vale 3,14. Então vamos pegar uma calculadora aqui agora. Vamos fazer um cálculo super mega matemático pra gente tentar... Mano, se o Wolfpack colocou isso é muita mancada. Porque aí, meus amigos, a gente já tá indo muito longe. Vamos lá, ó. 180, né? 180, que a gente tem que é metade do círculo. Dividido por 3,14. Eu fiz alguma... Ah, não. Eu não coloquei de... Eu coloquei porcentagem. Pera aí. Volta, 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 volta. Apaga tudo, apaga tudo. 180 dividido por 3,14 vai dar 57. 57, 32, 48. Mais ou menos aí. O raio, o raio da circunferência. A altura do arco é 57, 32, 48, 40, 76, 4, 3, 3, 1, 2, 1. É esse número gigantesco. É o tamanho daquela circunferência que a gente tem. Então a gente descobriu... Vamos lá, vamos voltar lá pro arco. Vamos voltar lá. Matemática. Aula de matemática. Vem comigo, vem comigo. Já deixa o like. Se inscreve aí pra gente bater 807 mil inscritos. Bora, bora. A gente sabe que a altura desse arco... Beleza? A altura desse arco aqui... É 57, ponto. Cadê o resto? 57, 32, 48. A gente sabe isso. Agora, a gente pode tentar usar esse código aqui. O 57, 32, 48. Para descobrir... Para descobrir... Isso daqui é o número da fita. Se for o número da fita, GG. Se for o número da fita, GG. Vou tentar colocar 57, 32, 48. Vamos tentar colocar esse... Mano, se for isso. Se for isso, mano. A gente teve uma aula de matemática e descobriu um negócio. Se não for, a gente só teve uma aula de matemática e GG. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu... Estuda, mentira. Mas estuda, é sério. Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar. 57, 32, 48. Quem não entendeu nada... Pô, mano, o que ele fez? O que acontece? Relaxa aqui, mano. Na sua... Na... Quando chegar no colegial, aí na escola, você provavelmente vai ter essas aulas e você vai falar... Olha, o iBugol lindo. Eu lembro dessa aula que eu tive com o iBugol lá em 2021. Vamos lá. 57, 32, 48. 57, 32, 48. Beleza. Vamos lá. 5, 7, 3, 2, 4, 8. Hora da verdade, hein, galera? Hora da verdade. Se for isso, se for isso, GG pra nós. Se não for, FWolfpack, porque a gente fez mó conta absurda. Mó conta absurda e não deu certo. 3, 2, 1 e já. Ai, muda filme, por favor. Vai, filme. Por favor. Por favor. Por favor. Não, não mudou, velho. Não mudou nada. Nossa, FWolfpack, velho. FWolfpack, mano. F demais, mano. F demais, F demais. Bora, galera. Bora. Todo mundo deixando o like, se inscrevendo aí, porque a gente não conseguiu. Mas eu tenho mais uma teoria. Nós podemos colocar este número lá na lousa da agência e ver se desperta alguma coisa. Se ativa alguma coisa, né, mano? Alguma coisa a gente tem que ver com esse número, mano. Alguma. Alguma coisa a gente tem que fazer com esse número. Tá. Aqui, ó. Mandaram a imagem do que estava escrito aqui, mano. Eu vou abrir aqui a imagem para mostrar para vocês o que que mandaram. Ó. Essa daqui é a imagem quando começa o jogo, tá? Essa daqui é a imagem quando começa o jogo. Pi R vezes 2, dividido por 2. Pi R vezes 2, dividido por 2. O R, a gente sabe que é 5, 7, blá, 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 blá. Vamos tentar colocar 180 aqui e ver se dá alguma coisa. 180. Mudou alguma coisa aqui? Mudou alguma coisa? Não mudou nada, velho. Não mudou nada, mano. Ah, não, velho. Vou tentar colocar qual que era aquele código mesmo que eu tinha falado. Deixa eu ver qual que era mesmo. 573248. 573248. Vamos ver. Vamos ver. 573248. 573248. Mano. Ai, mano. Não é isso, mano. Não é isso. Mano, que estranho, galera. Que estranho, mano. E agora, mano? E agora, Wolfpack? O que você tá colocando, mano, pra gente, Wolfpack? Mano, eu juro que eu não sei, galera. Mano, eu juro que eu não sei mais o que... Mano, a gente testou tudo, velho. Vamos recapitular tudo que a gente descobriu até aqui. A gente descobriu que dá pra ativar o botão da igreja. Isso a gente descobriu, né? O botão de cima da igreja, a gente conseguiu desvendar aí o que faz, né? A gente viu que teleporta para os arcos e mostra uma luz. Que é tipo um T, né? Mostra tipo um T lá na luz, né? Vamos entrar... Cadê a igreja? Deixa eu pegar aqui em cima da igreja. Vamos recapitular tudo que a gente descobriu, mano. A gente descobriu que em cima da igreja, então, tem um botão que a gente conseguiu ativar. Certo? E se eu desativar o botão da igreja? Será que desativa o botão do caixão também? Deixa eu ver o que vai acontecer aqui se eu desativar. Espera aí. Vamos ver. Vamos ver. Ó, o botão da igreja tá... Não dá pra desativar! Não dá pra desativar! O botão da igreja não desativa. Depois que você ativa ele, já era. Tá, se a gente clicar no botão da igreja, a gente ativa ele. Se a gente clicar nesse botão aqui, a gente é teleportado e mostra um raio. Certo? Mostrou um raio. Pera aí, por que eu fui teleportado pra cá? Será que é teleportado aleatoriamente? Porque, mano, às vezes a gente é teleportado pra aquele outro lado e às vezes a gente é teleportado pra esse lado aqui. Será que é de forma aleatória, mano? Vai na igreja, faz o que você fez, aquele negócio de apertar o botão em cima da igreja. Depois vai atrás da igreja que você vai ver. Uma, eu vi... Vai ver uma o quê? Vai ver uma o quê? Esse código tem seis dígitos, que nem a casa que tem o portal. Mano, eu não sei. Eu tô perdido. Quem tiver aí, mano, quem tiver informação, manda aí, velho. Manda aí. Quem tiver alguma informação, já vai mandando aí no Discord. Tá, a gente tentou entrar ali. A gente se teleportou. Vamos se teleportar mais uma vez pra ver se a gente vai cair no meu gol. Ah, e agora a gente veio pro outro lado. Mano, que estranho, galera. Que estranho, mano. E agora, mano? E agora? Eu não sei. A gente descobriu isso, mano. E a gente descobriu os lugares secretos nas casas novas. Mas também a gente não descobriu mais nada. Bom, vamos recapitular aqui. A gente descobriu que se a gente clicar ali na igreja, a gente teleporta pra cá, certo? E a gente também descobriu segredos na casa nova. Então, se a gente entrar aqui na casa nova, a gente conseguiu descobrir que tem um lugar secreto no último andar, mano. Se a gente subir aqui no último andar da casa... Cadê? Ih, eu escolhi a casa errada. Não era essa casa que ele escolheu, era a outra casa. Não! Deixa eu pegar aqui com essa... Muito bom. Aqui, muito bom. Foi muito bom aqui, viu? Aí, teleportou. Vamos ver se vai sincronizar. Conectado. 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 Aê! É isso, galera. Pra conectar o computador, então, a gente tem que ir na igreja, ligar o botão e conectar o computador. Beleza. A gente já descobriu mais uma parte do mistério. Agora, que a gente tá aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar com essa conta aberta aqui, beleza? E com a outra, eu vou me teleportar. Vamos ver se esse raio vai pegar na boneca e vai fazer alguma coisa. Será que vai matar a boneca, mano? Será que vai teleportar ela pra algum lugar? Não sei, mano. Aí, bugou. Você percebeu que isso pode se encaixar com as cordas do apartamento? Sim, mano. A gente viu que é muito parecido com as cordas do apartamento, mano. Inclusive. A gente viu, mano. Ó, vou tentar, hein. Três, dois, um e... Ó, ó, ó. Pegou nela. Vocês viram que, mano, o raio passou em cima dela, mano. O raio passou em cima dela e não fez nada. Não teleportou, não fez absolutamente nada, galera. Mano, a gente vai ter que descobrir o que que tá acontecendo, galera. A gente vai ter que descobrir o que que tá... Mano, eu não tenho a mínima ideia. Se vocês tiverem qualquer sugestão aí, mano, comenta aí. Porque eu juro que eu não sei, mano. Deixa aí nos comentários. É porque, mano, eu juro que eu não tenho a mínima ideia do que tentar fazer. A gente já tentou fazer de tudo, mano. Deixa aí. Vê se vocês têm alguma ideia pra gente tentar fazer aqui, beleza?